TAM 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 T Me dá dois pastéis, não. Me dá dois pastéis. Estamos aqui com a função pedagógica, então vamos ensinar o certo. Ai, gente, esqueci. Olha o que eu tenho que falar de Juliette. Dá, dá, não dá, né? Juliette, vocês sabem, está aqui na Paraíba. Inclusive foi vista, lembra que eu falei, ela vai vir pra João Pessoa, não tem como ela não vir pra João Pessoa. E aí, gente, tem a live do Safadão sábado e ela vai estar, e Rodolfo vai estar. Lembra que o povo fica chipando os dois o tempo todo? Mas tem não, né? Tem não, gente, porque inclusive dizem que o novo A Fé dela vai estar nessa live. E ele é o quê? Empresário. Já ficou com a Anitta. Porque, gente, é tudo ali. É tudo assim, uma irmandade. Pra que gastar? Será que foi a Anitta, inclusive, que deu uma indicada? Será? O que aconteceu, Nanda? Ela agora fez uma parceria com a grande marca de roupas de fast fashion, que a gente chama, loja de departamento, e teve uma entrevista coletiva pra imprensa. E perguntaram assim, e aí, Juliette? Já beijou? Ela disse, já deu uns beijos. Não foram muitos, mas já beijei. Aí já começou a aparecer. Mas sendo que ela disse que não tem ideia de se relacionar sério com ninguém, não. Ela disse que vai ser a embaixadora das solteiras e vai dar muito orgulho às solteiras aqui fora. Disse, inclusive, que gosta de homem, ponto. Homem inteligente. Então, como a gente viu realmente lá no reality, que ela tem uns gostos excêntricos. Ai, desculpa, fiquei um pouco americanizada. Um gostos excêntrico, que iria o quê? O Mr. Cigarro, o Homem Derby, que era o Fiuk. Então, ela não tem muito esse negócio, não. É inteligente? Sabe fazer uma concordância verbal e nominal? Já entra na fila, entendeu? Entendi. Então, ela assim, ponto. Porque eu lembro que na casa que ela falou que já tem se relacionado com menino. Aí ela reafirmou. Não, ela disse que gosta de homem e ponto. Assim, não excluiu, mas disse assim. Acho que perguntaram assim, Nanda, qual é o perfil de homem que te agrada? Aí ela assim, olha, gosto de homem inteligente, inclusive de homem e ponto. Então, assim, se for, né? Então, ela não tem muito assim. Vai pela blábia, vai pela conversa, pela conexão. Se for, meninas, assim, de homem inteligente não é comigo, não. Não ligo. É um detalhe, Nanda, que eu sendo inteligente, já basta. Até no meu direct dessa semana, eu tenho que dizer assim. Oi, linda, você com S, tá? Mas eu li, eu sabia o significado. Ai, gente, é besteira. A gente não tá aqui pra dar aula de português. Você com S é bonita com U, que só. O que só, Desí, que era Q, I, S, O. Não, é porque é a linguagem da internet, Marga. Você tá se cobrando demais. A gente tem que entender assim. Não, ela tá dizendo que, mesmo assim, eu não tenho, né? Eu não gosto, amiga. Não, então, eu tô dizendo, gente, mas claro que só é uma coisa assim, de como você entende a palavra. Eu estudo pra ser a loira inteligente do bom. Eu não lhe conheço, não. Tem certeza. Tendo minha linha, para. Olha, Nanda, eu acho assim, ó, que se a pessoa não teve condições de estudar, tudo bem, a gente entende. A pessoa pode escrever errado uma coisinha, é ruim quando a gente vê o povo que é letrado escrevendo tudo errado, né? Porque, às vezes, eu digo, gente, vem cá, furou a aula aqui, né? Passou como na série? Agora, a Nanda falou uma coisa séria, certa, assim, esse lance da internet viciou muito a gente, né? Se fala viciou mesmo, Desica? Eu não sei o que você quer dizer. Tipo, gente, aí bota GNT. Eu nunca escrevo GNT, já é um canal. Aí, bota K e D, entendeu? Fica muito assim, sempre abreviado. Eu acho que não viciou não. Eu acho que não viciou não. Esse babado dos famosos está tão cômico, está tão quadro de humor, está parecendo um esquete de humor. Ai, gente. Olha, o seguinte, Luan Santana, dê um beijão. Olha, beijo desentupidor de pia. A vida da GK começou a melhorar quando ela ficou com esse cabelo bonito. Eu fiquei da GK. GK. O povo achava que era Juliette? Não. Foi na GK. Bota aí na tela cheia. Olha aí, ó. É a continuação da historinha, né? Ele chegou assim, meio zarurim, que é o jeitinho dele, aquele olhar um pouco o vesgo. Ai, gente, ele tá bem parecido com o John Mayer. Tá, tá. Tem foto, não me conhecia. Olha aí, um pouco zarurim. Ai, maravilhoso. É, não dá. Não dá. Eu não sabia se é uma novelinha, não é uma novelinha. É, na verdade, foi uma forma de divulgar o clipe, né, Nanda? Do clipe morena, porque o clipe morena, gente, é uma forma que ele tá fazendo pra se lançar internacionalmente. Então, assim, é a grande aposta dele. Então, várias outras digitais e fluências estavam na lista. Ó, escuta, escuta, escuta ele falar. Que são concluídas com sucesso. O colar tá aqui na minha mão. O colar tá voltando pro lugar onde ele pertence. Graças a vocês. Graças a essa minha equipe, a esse time de investigadores maravilhosos que eu tenho do meu lado. Muito obrigado. Mais uma vez. Esse crime foi... Não, não. Fim da linha, fim da linha. Acabou pra você. Você me queria aqui, agora eu quero ver quem é você. Jéssica, por que que... Você roubou um colar de dois milhões de reais... Eu queria chamar a sua atenção. Pelo amor de Deus, já tem tantas outras maneiras de chamar a minha atenção. Você não percebeu quantas maneiras eu tentei. Eu pintei meu cabelo, Luan. Eu fiz tudo. E você escolheu outra morena. Pro clipe, você fez tudo isso pra ser a morena do clipe. Fiz. O clipe tá gravado já. O clipe lança sexta-feira, meio-dia. Tem a morena do clipe, que é a Natália. E tem a morena da minha vida. Você sabe quem é a morena da minha vida? É você. Eita, bota a padecer, Jéssica... Bota a padecer, vira os olhos de voa, Samana. Foi beijo, foi beijo. Não tem como de técnico aí, não. Não tem como de técnico, nem sei se não. Meta a língua pra dentro, tá solteiro. Bota a língua na outra, aí tá tudo certo. Você vai embora, vai embora. Olha, game de... Tudo que eu tinha... Trava a língua. Não, não, ainda tem mais babado. Ainda tem mais babado depois. Você só queria brincar. Foi. Se eu não me perdi...